Galera, beleza? Sou eu, o Miguel, e hoje a gente tá fazendo aqui um novo jogo, né, é PES 2019, né, aquele jogo ali, ó, a FIFA 2019, eu quis dizer, né, qualquer um marca gol aí, né, E aí, eu venci por 6 a 0 do Estados Unidos, o time pior que o Bruno, mas eu tenho um time bom também. Galera, peraí, tu não jogou aí, tu já tem o PES 2019, você tem o PES 2019, você tem o PES 2019, você tem o Cristiano Ronaldo no jogo, tem o time do... tem o time do... o Neymar no PSG, né, eu estou aqui, né, e a melhor coisa do mundo é que aí tem o Warriors Park, que, na verdade, não tem, não, tem arena, não tem arena corrente, não tem, assim, um Morumbi, eu acho. Olha só quantos times, calma aí, se você acha que o Cristiano Ronaldo não é de 90, né, qualquer um que pode achar que o Cristiano Ronaldo não tá com a diferença, só no PES 2018, cadê, cadê, cadê? Ah, tá aqui, já era. Ali, ó, Cristiano Ronaldo na Juveni, né, e aí, eu nunca joguei com o Barcelona, galera. Primeiro, preciso pegar o... Atletico, Atletico, Atletico de Madrid, Liga Nese, Ativigo, Alves, Barcelona. Galera, posso te mostrar os times, né, camisa? Será que tem, aí, ó, aquela camisa lá que tem... Que? Tá, galera, eu vou ter que ir logo, né, eu vou ter que ir no vídeo agora, rapidinho, se gostou, se gostou, deixa o like, compartilha, e eu já vou indo. Falou e fui! Fui!